Nós tivemos mais uma vez essa dobradinha de solidariedade com confraternização. Fim de ano é uma beleza que a gente torce sempre para que aconteça mais vezes. E mais um programa que a gente mostra aqui. O pessoal da Vida São Joaquim se reunindo com todo ano. E a gente mostra para você. Esse encontro foi no Espaço Galera em razão das chuvas que não dão trego em Itabir. A gente vem se reunindo aí em prol dessa campanha que a gente vem fazendo. E mais um ano que se passa. Em 2012 chegando aí a gente não podia deixar de passar em branco. E eu e Marrom a gente já começou tem mais de seis anos que a gente está nessa campanha. Para ajudar as entidades aí. E espero que essa ideia possa ser copiada. E futuramente ter mais pessoas juntando e reunindo amigos para a gente fazer essa brincadeira todo ano. A gente está de satisfação estar presente mais uma vez. Parabenizar o Marrom mais o Marcelo. Eles estão de parabéns. E para o ano. Toma aí para ajudar outra vez. Eu quero agradecer a Deus por dar saúde a todos que puderam comparecer hoje. Debaixo de muita chuva. Mas é um evento que a gente já faz com a sequência que já está virando a tradição. Graças a Deus está virando a tradição. Por quê? A gente já vem de longos anos trabalhando isso. E aí eu hoje eu tenho que agradecer o Marcelo que está vindo uma pessoa mais nova. E eu querendo ou não. A idade chega para todo mundo. E no meu caso não é diferente. Mas o meu prazer é qual? Você atravessar um ano pensando que chegando no final do ano a gente faz essa brincadeira com atitude. A gente fala que fulano ajuda, outros ajudam. A gente vê vários jogos pela televisão transmitindo jogadores famosos. Nós não somos famosos, mas também não podemos deixar de fazer a nossa parte. Eu acho que o mais interessante de tudo é a gente fazer a parte da gente ao invés de só cobrar que outros façam. Então para quem doa, por exemplo, leite igual esse ano, nós adotamos uma postura diferente. Que foi uma caixa de leite com 12 unidades. E graças a Deus dá dano para a gente focalizar aqui. Que a gente deve ter aproximadamente 15 caixas. Então o que é que é? O prazer é de você estar doando algo para alguém. E eu acho que para quem vai receber é muito importante, independente da quantidade que seja. E eu quero agradecer que é o programa Esporte e Cultura, que já vem com a gente há alguns anos, através de toda a equipe, parabenizar pelo trabalho que realizo durante o ano. E que 2012 seja repleto de muitas felicidades para todos os ouvintes da TV Cultura. E que Deus ilumine e dê um coração enorme para todos para a gente diminuir um pouco dessa violência. E o Esporte e Cultura facilita e ajuda em quê? Nós estamos precisando tirar um pouco a juventude da violência. E nada melhor do que o Esporte e o Emissora, para poder chegar e mostrar isso para a população e trazer de volta esses jovens para a gente que está se perdendo com as drogas. A gente tem uma imagem que faz com muita felicidade, é essa da solidariedade. É muito importante que a gente possa continuar sempre ajudando, né? Tenham sempre pessoas com essa iniciativa, dessa galera da Vila Sojaquinha. A gente manda até um grande abraço para todos eles que estão lá ligados assistindo a gente. E foram mais de 250 caixas, caixinhas de leite. Portanto, é uma ajuda que, com certeza, será muito bem recebida pelas entidades filantrópicas. Não é mesmo? Você acompanha há muito tempo, participou do Romero. O Matheus não conseguiu filmar de tanta chuva. Então, a parte do jogo mesmo foi impossível. Mas você está lá, né, Matheus? É, Lulu, na verdade, como o Marcel falou aí, já são seis anos de interruptos que a gente tem realizado esse jogo. É com muita satisfação. Acho que eu fico o ano inteiro esperando já chegar a essa oportunidade, não só de fazer essa doação dos leites, mas também de encontrar a turma que realmente está, cada ano que passa, se forma, realmente consolida a família da doação, de você ser solidário. Então, parabéns aí ao Marrom, ao Marcelo. Geralmente, a tradição é o jogo no futebol de campo, né, solteiros contra casados. Esse ano, na verdade, foi um bate-bola lá no Espaço Galera. A intenção era jogar o futebol de grana sintética, mas foi jogar no polo aquático, porque realmente, Deus abençoe, caiu com muita água, mas isso não desanimou a vontade de todos de jogarem o futebol, de fazerem a doação. E a gente espera ter a oportunidade de estar aqui novamente, várias vezes, proporcionando, falando sobre isso. Não só desses amigos da Vila São Joaquim, mas também de todos os outros locais de Itabirica. A gente sabe que isso não é um evento isolado, a gente sabe que tem outras pessoas que estão fazendo um pouco. Como foi falado aí, para quem recebe, para quem doa é bom, mas para quem recebe é muito melhor. Então, a gente agradece, parabéns a todos aí, e estamos juntos aí para a gente fazer isso não só de exemplo, fazer o decorrer do ano.